Bora lá povo, o Plinio vai colocar uma perna para trás, jogou ela para trás, outro pé ele vai encostar aqui na perna dele, agora o que o Plinio vai fazer? Ele vai descer sobre esse pé, ele vai sentir totalmente a região do quadril, que hoje tem agachamento, Plinio deitado, perna aberta, apoio lá, segura lá na frente Plinio, bora lá na frente, vai, 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 mais, 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 agora ele se puxa, para ele não depender de ninguém, vai, peito no chão, tipo não dá, nossa, mas as costas estão soltas, relaxa, agora o objetivo é realmente ele soltar tudo, puxa, puxa, bora, dois minutos, tudo solto, boa, o que o Plinio vai fazer agora, um pé ao lado da estrutura, apoia o cotovelo na estrutura, joga o peito para frente, vem, 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 braço flexionado e força, porque tem front squat e ele tem que manter esse cotovelo alto, boa, bora, agachou, joelho para fora, estufa bem o peito, bora, devagar, empurra e volta, só depressa, voltou, bora, mobilidade empurra e volta, bora, briga para não deixar ir para frente, muito bom. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.